Como é que você se sente hoje? Tu já tivesse algumas dificuldades nas estações passadas? E agora? Como é que tu te sente para enfrentar esse jogo? Tu está em plena forma, eu estou dizendo isso. Você se sente realmente forte para enfrentar esse jogo e levar o PSG nesse jogo decisivo de amanhã? Me sinto bem, me sinto feliz, me sinto bem fisicamente. Foi o que eu falei, estamos preparados para jogar o jogo de amanhã. Eu particularmente também estou preparado e farei o possível para levar o PSG a mais uma final. Eu estou muito feliz com a temporada que o PSG está fazendo. A questão da bola de ouro, eu já nem ligo para isso, não é uma coisa que eu penso. Para ser bem sincero, eu não estou nem aí. Eu quero ganhar a Champions League, eu quero vencer, porque isso com certeza faz a diferença na minha vida, na minha carreira. E com certeza lá na frente eu vou olhar para trás e vou ver quem ganha em uma, duas, três ou quatro Champions League. Isso é o mais importante. Em relação ao meu companheiro, o Kylian, a gente tem uma grande amizade, é um grande jogador e vem demonstrando isso a cada ano. E eu espero que ele continue fazendo gols, continue jogando bem, que com certeza vai nos ajudar em campo.